E aí família, tudo verde? Segundo vídeo do dia hoje, né? Fiz um vídeo mais cedo aí, falando um pouquinho do Abel, do Matos Inclusive sobre o Matos, vou ter a oportunidade hoje de me explicar um pouco melhor Então se você quer saber o que realmente eu acho sobre o Matos Assista a live hoje que eu vou fazer com o Fernando do Insta Verde, às 7 horas Tá? Porque aqui num vídeo de 10 minutos fica difícil explicar, né? Agora, numa live de uma hora, dá pra gente conversar e bater um papo um pouco mais Eu vi que bastante gente da torcida aqui ainda continua pedindo a volta, Matos Outros já não querem mais, tá bem dividido Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso Aguardo vocês às 7 horas, daqui a pouquinho aí, no Insta Verde Belezinha? Sobre... Ah não, eu já ia começar já falando das notícias Só porque eu quero pedir o like de vocês, né? Que vocês se inscrevam aqui no canal, que ative o sino de notificação também É muito importante, não posso deixar de reforçar isso, se você ajuda o canal Então eu tenho duas informações importantes aí pra passar pra vocês Eu vou começar falando sobre o Wesley, né? Porque ontem todo mundo queria saber se o Wesley ficaria muito tempo fora Qual era o grau aí da lesão do Wesley, né? E saiu a informação agora tarde que ele sofreu apenas um entorce Ainda sente dor, mas parece que vai viajar para a Argentina Uma boa notícia pro torcedor que tava triste, né? Falando, ah, graças ao Paulista nós perdemos o Wesley Apesar de que muita gente tava reclamando até do Wesley também, né? Que ele depois que voltou de lesão tava bem abaixo Mas o Wesley é uma boa opção pra gente pra um segundo tempo Ainda mais com essa falta de atacantes aí que o Palmeiras anda tendo, né? Então é uma boa Wesley estar bem, Wesley viajar Provavelmente não vai ser titular, até porque foi titular no jogo de ontem Mas pode ser uma opção pro Abel aí de banco E é uma notícia muito boa Agora, outra informação importante é sobre os 10 jogadores infectados, tá bom, gente? Não é do Palmeiras e sim do Defensa e Justiça Na live a Gi comentou algo sobre que tinham jogadores infectados Parece que eram 5 jogadores e agora o técnico, né? O BKCS lá, recebeu a informação de que tem mais 5 E que não poderão enfrentar o Palmeiras Inclusive alguns jogadores importantes Eu esqueci o nome de um que eu falei, não, vou falar aqui pra torcida Que é uma das peças importantes aí do Defensa e Justiça Ficará fora da partida entre Defensa e Justiça e Palmeiras na Argentina Bom, gente, aí entra a responsabilidade do Palmeiras, né? Não queríamos que os jogadores tivessem sido infectados, né? Não queria que o Palmeiras pegasse eles desfalcados Ainda mais por conta desse vírus Mas aí entra a responsabilidade do Palmeiras de ganhar Até pra gente vingar recentemente o título que a gente perdeu Mas também porque o Palmeiras vai estar com o time completo, né? Eles vão estar totalmente desfalcados É a oportunidade do Palmeiras buscar os pontinhos aí fora de casa, né, gente? Porque eu sempre falo pra vocês que é importante Fora de casa você empatar Fora de casa você tentar não perder Empatar ou ganhar Mas nessas condições o Palmeiras indo com o time titular E eles totalmente com o time, sei lá, reserva, alternativo O Palmeiras tem a responsabilidade maior de vencer Não quero que aconteça uma parmeirada Igual, vamos bater na madeira, né? Igual já aconteceu algumas vezes Inclusive recente aí Eu lembro que o Palmeiras pegou Acho que foi o Goiás O Goiás estava com não sei quantos infectados O Palmeiras fez parmeirada O Flamengo também Quando o Palmeiras enfrentou o Flamengo Com os jogadores todos sub-20 O Palmeiras também, né? Vamos falar outra coisa Enfim Então tomara que o Palmeiras aproveite pra vencer Né não? Quero saber sua opinião Sobre os dois assuntos que eu falei Aguardo vocês às sete no Insta Verde Pra gente bater um papo aí na live E é isso, gente Tamo junto, família Aparecendo mais informações do Palmeiras Eu volto aqui Belezinha? Até mais E avante, palestra